Então tá pessoal, voltando aí ó, sempre tentando economizar na bancada, então eu fico futricando até achar alguma coisa pra gente economizar dinheiro, todo mundo. Então, vocês conhecem esse cara aqui, né? Então, muito bem falado, todo mundo fala super bem dele, e muitos elogios, pouca gente criticando, vi muitos vídeos sobre ele, falando das suas funções, então comecei a pesquisar e tentar achar, esse é o intuito do canal, né? Tentar achar coisa barata pra bancada. Então, consegui achar um similar, ele fica em torno de 100 reais, mais ou menos na cotação de hoje, e em dólares sai 32 dólares, em média, de um bom fornecedor, um fornecedor confiável, pelo AliExpress. Então, agora eu vou mostrar pra vocês, então, a foto do outro. Notaram a semelhança? É o mesmo, na realidade o fabricante é o Victor, a Victor que fabrica, né? Então, a Ricari no Brasil só bota a logomarca dele, né? Então, mas é o mesmo. Então, pra mim ter certeza, eu abri, agora vou mostrar umas fotos comparativas da abertura, né? Então, as fotos, dizem por si só, eu vou mostrar, como estou mostrando aí, Essas fotos mostram, no caso, o Ikari 2090 e o Victor, né? Vocês podem notar que tirando algumas escritas na placa, é o mesmo multímetro, né? Beleza. Então, agora eu vou mostrar ele, tá aqui. Tá aqui ele. Esse aqui ainda nem é Victor, pode ver que tá escrito só VVC 97. Eu comprei de um outro fornecedor mais barato ainda, mas, como eu tinha um pouco de medo, demorou muito pra chegar, eu não vou recomendar ele. Mas, é ele, com certeza. O que que eu fiz? Eu já fiz algumas adaptações, eu vou até mostrar depois, agora, no final do vídeo, as adaptações. Eu já diminuí a pressão dessa mola aqui, tá bem mais leve, que todos são iguais, né? E, eu não cancelei totalmente o alto-falante, eu só reduzi o alto-falante. Eu botei um, eu vou mostrar aqui agora um videozinho fazendo isso. Lubrifiquei, vou mostrar a adaptação pra diminuir a pressão da mola. E onde eu botei ali, a diminuição do volume do alto-falante, que senão fica, pé, pé, muito alto. Ele tá bem mais baixo do que é o normal. Bem, chegava a ser um, chegava a doer o ouvido. Então, vem junto isso aqui, né? Pra testar transistor, o ganho de transistor. Capastor, vem o medidor de temperatura. As ponteirinhas razoáveis, né? O manualzinho. Pode olhar aqui, ó. Sem bandeira, não tá escrito nada. Nem que é da Victor. Né? Porque o site que eu vou deixar pra vocês aí no link é da própria Victor, né? Então, vai vir aquela primeira imagem ali. E mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Olhei por cima, olhei por baixo. A única diferença que eu vi, aí que eu te pergunto. Aqui tá dizendo que precisa de um volt e meio, né? Pra testar a frequência. E no da Victor também, que é no site oficial da Victor. Agora, o Ricardo fala que é um volt. Mas, se eles são irmãos gêmeos, aí é complicado. De repente, aqui eles não quiseram diminuir tanto a margem, né? Tá aqui, ó. Um volt e meio. Então, eu vou fazer... Vou mostrar o vídeo agora das adaptações. Aqui, tu pode olhar. Eu retirei aquele anel de pressão. Bem simples. Tirei com alicate. Eu retirei as molas. E as esferas. Tem que tomar muito cuidado na hora de retirar. Porque elas podem voar longe. Daí fica difícil de achar às vezes. São duas esferas e duas molas. E depois, eu cortei uma volta e meia, mais ou menos, de cada uma. Como tá aqui na foto. Tá? O que que eu fiz? Porque essas bolinhas ficam caindo na hora de botar no lugar. Eu usei graxa branca, né? Graxa lubrificante. Botei também graxa dentro do equipamento, né? Aqui nessa parte que tem as fresas, né? E também eu botei graxa, mas é onde ele gira. Porque tem uma fricção do plástico com o plástico. E eu também botei graxa ali, como vai aparecer no vídeo. E eu também botei graxa ali, como vai aparecer no vídeo. Eu também botei graxa ali, como vai aparecer no vídeo. E ficou bom. Ficou bem, bem suave mesmo. Vou mostrar aqui, adiando novamente, ó. Ó, não é aquele estourão que dá. Tá bem mais fácil. Daí, vou terminar o vídeo agora e depois eu vou botar em sequência, não creio que hoje ainda, um vídeo fazendo os testes comparativos dele, né? Pra mostrar que realmente ele é o mesmo Ricari, HM2090. Falou, então, até mais e tudo de bom.